Sr. Deputado Bernardo, julgo que este tema, infelizmente, é um tema que já é recorrente neste Parlamento. E, como o Sr. Deputado sabe, infelizmente, não fica ultrapassado. É um problema que já vem do passado. Na anterior exatura, temos que assumir aqui que tivemos a presença numa comissão de inquérito do Presidente da TAP, que gozou do Parlamento, gozou dos deputados, veio cá dizer barbaridades e, pelos vistos, não conseguiu mudar o seu comportamento. Passado mais de dois anos, a TAP continuou a gozar dos madeirenses que pagam, e até não só os madeirenses que pagam, como também o Orçamento de Estado que está a pagar, forte e feio, substituir a mobilidade, pires abusos da TAP. E tudo isto tem a cumplicidade do Governo da República. Eu quero recordar ao Deputado Vítor Freitas, mas não só, a todos, foi este Primeiro-Ministro, atual Primeiro-Ministro, que foi à Assembleia da República justificar a recompra de capital público em nome do chamado interesse público, e utilizou até as ligações para as regiões autónomas. E eu pergunto, de que é que serviu dinheiro público para estas tarifas desorbitantes da TAP? Para que serviu dinheiro do Estado português e para quem serve quando a TAP pratica uma política agressiva e, na minha opinião até, uma política que penaliza os madeirenses? E por isso, Sr. Deputado Bernardo, tocou muito bem neste tema, mas eu vou-lhe dizer mais. Pode haver aqui muitos deputados do PS que não estão preocupados com a TAP, não estão preocupados com a política da TAP, mas certamente o PSD, os deputados do PSD, tudo farão ao longo desta legislatura para continuar não só a denunciar, mas também para combater este roubo que é praticado pela TAP e com a complicidade do Primeiro-Ministro e do Governo da República aos madeirenses e apresentantes. Muito obrigado.